Bom dia, pessoas. Boa tarde. Boa noite também. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. E o vídeo de hoje é um AF de Star Wars, The Clone Wars, 6ª temporada, episódio 7. A frase da vez, ela é bem interessante pelo sentido de que a tradução dela foi bem boa. Eu gostei da tradução. É uma das frases que eu mais gostei da tradução de todas as temporadas de Star Wars. E vocês sabem que eu geralmente tenho problema com tradução, né? Porque eu sou muito literal. Eu gosto de palavras que transcrevam o máximo possível, de maneira fidedigna, o inglês para o português. Mais uma vez, no caso, gravando a tela para vocês também, para vocês verem qual frase eu estou falando, é essa frase aqui. A maior. Deceit is the weapon of greed. Que é, o engano é a arma da ganância. Por assim dizer, tá? O engano é a arma da ganância. Mas, a tradução do Legender foi a seguinte, eu achei muito pertinente. Ele usou duas palavras diferentes, mas que funcionam bastante. O engodo é a arma da cobiça. Engodo é enganar, é passar a perna, fazer um ardil, um plano ardiloso. É um processo, o engodo. O engodo, ele tem um peso interessante. Porque, quando você pega apenas o engano, enganar, é meio que, parece pouco profissional. Parece pouco, é, capaz. O engodo é uma palavra mais pomposa e funciona como se fosse grandiloquente. Ou se foi engodado. Não dá para falar assim, mas, é, foi enrolado, né? Foi, é, você passar a perna em você. Só que o engodo tem toda uma aura de classe. É interessante. Eu gostei da palavra. É interessante. Em vez de traduzir a palavra deceits como engano, como trapaça, como é algum tipo de sinônimo, assim, com fraude, dolo. Você usa deception, mistake, erro, enganação, ilusão, fraude. Tem várias possibilidades. Só que o engodo, ele engloba um certo ar interessante. O que é engodo em si? É uma cilada. Diz aqui no Google que é um tipo de enganação que induz ao erro. É um processo, tá? Você cria um cenário. O engodo, ele tem uma pegada de contexto. Ele é um pouco mais, digamos, world building. Ele constrói um contexto. O engodo, ele é uma coisa bem planejada. Ele é uma coisa complexa. O engano, não necessariamente. Você pode enganar uma pessoa de maneira simples. Mas o engodo, ele leva essa simbologia de construção, tá? Você está construindo a armadilha para o inimigo, por assim dizer. A emboscada. E eu gostei. Então, a emboscada, o engodo, a enganação, o ludibriar, é uma arma. E é não apenas uma arma, é a arma. A arma em si, né? De acordo com o tradutor e de acordo com a própria versão em inglês. Is the weapon. É a arma do ganancioso. Read é ganância, tá? Sempre vai traduzir como ganância. Até jogar aqui no transdutor, né? Mas eu achei bacana traduzir como é ambição também. Ganância, avidez, cobiça. Cobiça, aliás, é uma... É mais secundário, na verdade, né? Mas ele combina com a primeira palavra. Porque cobiça e engodo dialogam um com o outro. São mais pomposos. E você usar em vez de ganância ou avidez. Avidez é boa também. Mas aí ficaria estranho, digamos. É, o engodo é a arma da avidez. Mas... Não, não cola. O engodo é a arma da ganância, cola. O engodo é a arma da... Da... Da sede, longevidade. É, tem um monte de palavras em inglês aqui que são interessantes. Mas não colaria agora, tá? Ganância é o mais comum, tá? Mas a cobiça é mais interessante. Eu achei bacana. Vou colocar aqui também no Google. Cobiça. Pra ver as variações da palavra. Desejo de moderado, riquezas ou honra. Desejo de ter honras, desejo de ter riquezas, desejo de ambições. Concupiscência. Concupiscência é uma palavra estranha. Mas, enfim, cobiçar... Ele é mais do que apenas o ato brutal da ganância. A ganância é uma coisa bem seca. A palavra é seca. Cobiça dá um ar também de construção. Você cobiça algo que você não possui. Não é tão zerruela, por assim dizer. É mais profissional alguém que cobiça a mulher do outro do que alguém que tem ganância em relação à mulher do outro. Ganância não cola, né? Então, cobiça é tão ampla assim. É uma palavra que é ampla. Porque a cobiça e a ganância dialogam. Mas a ganância é estranha de ser usada. Já a cobiça, ela é mais versátil, né? Então, cobiçar quer dizer inveja. E ganância quer dizer orgulho. Então, cobiça vai mais pra inveja. E ganância vai mais pra orgulho. Pra dizer assim, dos dois pecados capitais, por assim dizer. Que é interessante, né? Mas qual a lógica dessa frase como um todo? Assim, o egodo é a arma da cobiça. Quando você deseja alguma coisa na tua vida. E essa coisa não é sua. Como, por exemplo. Dinheiro. Posses. Riquezas mais diversas. Também é... Luz, né? Um tipo de reconhecimento. Por vezes é uma espécie de glamour, né? É uma aura de poder, por assim dizer. Tudo que garante poder pra você, você meio que fica ali cobiçando. Por quê? Porque você tá ávido pra ter aquilo que você não tem, né? Geralmente você tá ávido pra ter algo que o outro tem. O outro é o objetivo. Ou talvez aquele a ser passado pra trás. No caso aqui é passado pra trás. Pra você ter o que o outro tem e passar o outro pra baixo. É competir e aniquilar a diversidade. Competir e aniquilar aquele que tá próspero porque você inveja ele. E aí a parte da cobiça indo pra inveja e não pro orgulho vai fazer mais sentido. Porque se o engodo é a arma da cobiça, a arte manha, a armadilha que você cria pra usar os outros, pra tirar o poder dos outros, pra trazer esse poder para você. Pra trazer o lucro pra você, pra se engrandecer. Você precisa invejar o outro e precisa enganar o outro. Então você tem que ser, pelo menos, sangue frio. Talvez um tanto desumano, né? Nesse sentido. Tem que ser bastante passivo, né? Passivo ou agressivo? Não. É a palavra nessa que eu quero usar. Tem que ser bastante paciente. Tem que ser bastante inteligente. Estrategista. Tem que ser capaz de fazer um teatro, né? Interpretar um papel. Tem que estar capaz de suportar bastante sofrimento, bastante incômodo. Você tem que controlar a ansiedade. Então leva toda uma aura de bom criminoso. O cara que tem habilidade em construir um cenário. E esse cenário é um cenário psicológico do indivíduo. Aquele que cobiça, aquele que quer fazer o engodo, quer enganar o outro, ele tem toda uma construção de identidade. Vou dar um exemplo de personagem de anime e mangá que usa esse tipo de artimanha e funciona a frase como uma luva. O Griffith do Berserker. O Griffith do Berserker, ele é o cara... Antes de virar demônio, tá? Depois que virar demônio, também é uma coisa mais de outro jeito, de outro ângulo. Mas quando ele era humano, ele pegava e tinha um bando do Falcão, né? Ele era o mercenário, o chefe do líder de mercenários. Ele era o líder e chefe do bando de mercenários, o bando do Falcão. Ele enganava nobres, ele enganava os próprios mercenários amigos deles, ele enganava inimigos, ele enganava amigos, ele enganava todo mundo. Mas de maneira muito delicada, muito competente, muito disfarçada. O papel que ele interpretava era um papel de um construto de identidade. Aí ele pega e acaba se vinculando afetivamente com alguém, que é o Guts, né? Nesse caso do Griffith, ele cai por causa da amizade, ele cai por causa da verdade, da sinceridade. Onde não tem mais a inveja, mas tem a reciprocidade. O que mata o Griffith é a humanidade, o sentimento, digamos, real, de contato humano. É o que vale entrar em decadência. Depois ele abandona a humanidade, mas... E essa pegada de ele entrar em decadência devido a um vínculo humano é bem interessante. Porque pra você fazer o engodo e você ser um cara que cobiça, uma arma que você usa como um instrumento, a ideia é que você seja desumano. Que você olhe pro outro como um objeto, que você olhe pro outro como um obstáculo, que você olhe pro outro como um recurso, como um número, como uma coisa descartável. Ou utilizável, né? Manipulável. Então você faz o processo, que é a estratégia. Esse engodo e a artimanha que você faz depende do contexto, né? Se você quer roubar a namorada de alguém, se você quer posses materiais. Faz artimanhas políticas. Lembra muito Game of Thrones, tá? Essa frase, Game of Thrones é isso, na veia. Engodo é uma arma usada pela cobiça dos personagens em Game of Thrones. Lembra muito séries de detetive, em geral, também, de enganação, entrepassas. E mistério, em geral. Então, quando você pega esse tipo de cenário, e você pensa em política também. Política do Brasil, política dos Estados Unidos, política mundial, geopolítica. Tem ambições. Ambições às quais esses interesses, ambições, devem ser efetivadas. E você sempre é o cara que está construindo, tecendo armadilhas. Você é como se fosse sempre o estrategista. E você não está sozinho, necessariamente. Você pode ter várias pessoas criando um objetivo em comum, né? Tipo, em política no Brasil, vocês veem isso nas câmaras dos deputados federais. Nos deputados estaduais, às vezes. Nos vereadores. Que são um conjunto de pessoas onde um tenta passar a perna no outro. Ou alguns se juntam por um interesse em comum, né? Eles votam projetos. E quando você tem eleições na hora de votar, né? Que é as campanhas eleitorais. O engodo é a arma da cobiça. Você vai enrolar os eleitores. Mentir para os eleitores, que nem fizeram nessa eleição passada, de 2022. Não fala de esquerda ou direita. De centro. Qualquer partido específico. Mas sim, tem políticos com esse tipo de perspectiva. Eu não acho que os que ganharam no executivo sejam desse tipo. Mas os que perderam eram, com certeza, absoluta. E nesse caso, no Brasil, tô falando, né? No caso, o Lula ganhando o Bolsonaro. Só pra, por exemplo, ficar com menos firula, né? Não vou pôr panos quentes aqui. E eu tenho um lado também. Embora eu não seja essa anarquista, mas eu não defendo de maneira nenhuma os imbecis que estavam no poder antes de 2022. Mas voltando aqui. O governo de Bolsonaro foi engodo completo. Flertando sempre com a manipulação. Não flertando sempre com usar o sistema em favor próprio. Sempre com uma amoralidade, uma antiética muito constante. Enganando as pessoas. Enganando a si mesmo. Enganando todo mundo. O interessante do engano a si mesmo é que, por vezes, pra você ser o cara que tem artimanhas e estratégias, mentir pra si mesmo é parte da estratégia. Ser digno, iluminado ou além da corrupção é parte do processo. Então você engana a si mesmo como arma pra exercer cobiça que garanta pra si mesmo vantagens ou, no caso, glória. Então, em parte, aquele que engana o outro engana também a si mesmo. Só que ele sabe que ele deseja a glória no fim, no fundo do coração, assim, atrás das cortinas. Mas a cobiça existe. E a arma que se usa é artimanhas nebulosas, armadilhas nebulosas. E ludibriam o outro, usam o outro, manipulam o outro. Por vezes coagem, né? Fazem coerção. Pressionam, claramente, também. Usam de todas as possibilidades pra se manter afastado. Pra não se contaminar no sentido de não ser pego. Tá? Você não pode ser pego no meio do caminho. Se você é pego no meio do engodo, você perde o objetivo. Que é a cobiça, né? Então você não pode fracassar no meio do caminho. Quando você fala em política, você vê que muitos deles fracassam no meio do caminho. Porque eles não são competentes o suficiente pra esconder as artimanhas corruptas, né? Isso acontece muito também no livro do... Como eu falei aqui, do Game of Thrones, né? Na obra Game of Thrones, na série também. Então você fracassa no meio do percurso e esse fracasso cobre o seu preço, né? Sempre cobre o preço. Então pra você exercer a cobiça de maneira a ter um êxito na cobiça. E exercer o engodo de maneira a não fracassar no processo. Tem que ser muito competente. E esse tipo de competência é uma habilidade muito incrível. Eu já vi isso muito na faculdade. Com acadêmicos de doutorandos ou professores. Ou pessoas que estavam no pós-doutorado e tal. No meu próprio centro acadêmico, eu via muito disso. O engodo como arma por um desejo, por uma vontade. Uma ideologia. Você define uma ideologia que é o seu pão de cada dia, o seu chão. E essa ideologia faz com que você flexibilize o seu caráter. E quando você flexibiliza o caráter, você começa a jogar pelo objetivo. Né? E eu vi isso várias vezes. É o rabo da minha gata, tá vendo? Tá na minha frente. Enfim, a lógica é essa. A frase é muito interessante. A frase é muito boa pra entender contextos sociais de poder, né? E contextos de disputa de território, né? De inveja. Inveja sempre como força forte nesse caso, né? Vaidade também, mas inveja também. Não tanto orgulho como seria na ganância. A ganância é mais pro orgulho. Cobiça vai mais pra inveja e mais pra vaidade, eu diria. Então tem essa tênue interpretação que eu acho que o Legender usou o português. O nosso português oficial do Brasil. Muito bem pra traduzir o inglês. Porque ele conseguiu dar uma amplitude correta e talvez mais até intensa da frase do que no inglês. Se você pegar a frase em inglês, ela fica bem mais superficial, por assim dizer. Tá? Que eu não sou um habitante dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou algum país que fala língua inglesa. Pra saber qual a amplitude dessas palavras no vocabulário cultural deles. Mas a palavra engodo e cobiça foi bem utilizadas pelo tradutor. E dessa vez eu realmente concordo com a tradução do cara. E que é uma arma, é uma ferramenta, né? É sempre um objeto neutro, né? Que é a arma, né? Que depende do usuário. E o usuário dá um fim, uma finalidade e um propósito pra arma. No caso aqui, a propósito é de conquista. Conquista através da... É... Da enganação, do engodo. E também do recebimento do resultado, da cobiça, né? Mas é isso, pessoal. Já estendi demais. Obrigado pela presença. Até o próximo vídeo aqui de AF, de Star Wars ou Anime. E grato mesmo. E espero que tenham curtido essa bagaça que eu fiz aqui. Enrolando vocês. Engodando vocês. É uma palavra péssima pra... Pra flexibilizar engodo, né? Engodando vocês na minha vaidade. Na minha, entre aspas, inveja. Faz muito sentido. Enfim, não faz muito sentido. Mas faz parte também brincar com as palavras aqui. É isso aí. Falou, Zé. E até mais. Obrigado por assistir.